Neste vídeo vamos falar sobre a ruptura radial do menisco. O que pode acontecer são pequenas rupturas verticais, não horizontal, mas sim vertical, ruptura no plano vertical, e que pega a margem livre, a borda, a bordazinha do menisco, a margem livre do menisco. E essas pequenas rupturas, elas, posteriormente, com o passar do tempo, elas podem progredir. Então, são rupturas importantes. Temos que tomar muito cuidado, porque essas rupturas verticais pequenas, elas frequentemente passam despercebidas. Então, o que a gente vai ter que fazer é um exame muito bem feito. Se houver alguma dúvida, você faça um volumétrico, DP com saturação de gordura, ou T2 com saturação de gordura. É uma sequência mais longa, mais demorada, mas com ela você vai ver exatamente as pequenas rupturas radiais na margem livre do menisco, que frequentemente a gente vê apenas por uma pequena rombosidade na borda livre. O menisco, cortado tanto no plano sagital quanto no plano coronal, ele vai ser triangular. E a margem livre dele vai ser bem fininha, bem pontiaguda. Não pode ter nenhuma rombosidade nessa margem livre, ok? Então, vamos ver aí algumas imagens de ruptura radial na margem livre meniscal. Veremos, então, algumas imagens de ruptura da raiz meniscal. Lembrando aqui da raiz meniscal, veja aqui o menisco lateral, veja aqui o menisco medial. Esse aqui é a região posterior, aqui é a região anterior, está ao contrário do que aparece na ressonância, mas não importa. Veja que o menisco vem, ele vem, e aí na extremidade, aqui é o corpo meniscal e aqui são os cornos meniscais, corno e corno. Veja que na extremidade do corno meniscal tem um tecido que é um pouco diferente disso aqui. Aqui é um tecido cartilaginoso, aqui é um tecido fibroso. É a raiz meniscal que insere o menisco na tíbia, porque o menisco é solto aqui em cima. Ele é inserido na tíbia, uma das inserções é pela raiz, uma inserção importante. A raiz meniscal insere aqui na tíbia, liga o menisco, o corno do menisco na tíbia. Aqui anteriormente é a mesma coisa, tanto no lateral quanto no medial, a mesma coisa. Aqui é o cruzado posterior e aqui é o cruzado anterior, as duas bandas, a banda antero-medial e a banda pós-terolateral do cruzado anterior. Aqui tem a raiz meniscal do menisco medial e aqui do menisco lateral. As mais importantes são as posteriores, porque na região posterior é onde tem mais lesões, tanto no menisco quanto nas raízes. Veja aqui, coronal T2-FET7. Tem que estar bem simétrico, isto é, o côndulo de um lado tem que estar igual ao côndulo do outro lado, o côndulo lateral tem que estar igual ao medial, bem simétrico. Então, você tem essa imagem cruz aqui. Corno posterior do menisco lateral, isto aqui não é lesão, isto aqui é o tendão do músculo poplítio. Quando ele entra dentro da articulação, ele passa colado no corno posterior, então, fica líquido entre eles. Então, isto aqui não é lesão. O menisco acaba aqui, aqui é o tendão do músculo poplítio, ok? Corno posterior do menisco medial, lateral, e aqui a raiz meniscal. Essa faixa escura. Aqui o ligamento cruzado posterior. Então, a raiz meniscal você vê ligando na tíbia. E aqui no menisco medial, você vê que já tem uma alteração degenerativa dentro dele, um hipersinal, um traço de hipersinal. Ele vem e aí tem uma fenda aqui preenchida por líquido. Observe que você não vê a raiz posterior como você vê aqui. Então, é importante a imagem estar bem simétrica para você comparar um lado com o outro. Aqui houve uma ruptura da raiz meniscal do corno posterior do menisco medial, ok? E o que vai acontecer? Com a pressão do fêmur sobre a tíbia, como o menisco é triangular, ele vai ser expulso da articulação. Vai haver uma extrusão meniscal e, posteriormente, artrose nesse compartimento. Veja aqui um outro caso, corte coronal, DPFET7. Veja os côndilos femorais como estão bem simétricos, bem parecidos. Tíbia, fíbula, corno posterior do menisco lateral, você vê ele aqui e vê a raiz meniscal aqui. E aqui o LCP, o ligamento cruzado posterior. Aqui o menisco medial, você vê que tem alteração degenerativa, tem hipersinal dentro dele, intrasubstancial. Você acompanha ele aqui e tem uma fenda aqui. Você não vê a raiz meniscal aqui, como você vê desse outro lado. Então, a ruptura da raiz meniscal. Veja o outro lado, a mesma coisa. Corte coronal, veja os côndilos do fêmur, tíbia, fíbula. Veja aqui, isso aqui não é ruptura, lembrando aqui o tendão do músculo poplítio, fica perto da fíbula. Aqui é o corno posterior do menisco lateral e a raiz meniscal, aqui o cruzado posterior. Aqui o menisco medial e a fenda aqui, você não vê a raiz meniscal, ok? Então, a ruptura da raiz meniscal. Lembrando que existe uma classificação com várias formas de ruptura da raiz meniscal. Ruptura parcial, que é muito difícil de ver, e daí o exame tem que estar bem simétrico para você comparar um lado com o outro. Você tem a ruptura completa radial, você tem a ruptura que se estende para uma lesão em alça de balde, você tem uma ruptura ubriqua e você tem a avulsão do fragmento ósseo na raiz meniscal. Tudo isso é possível de ver no exame que é bem feito, ok? Então, neste vídeo o objetivo era mostrar aí a ruptura de raiz meniscal. E lembrar que a sua programação tem que ser bem feita ali pelos cóndulos posteriores do fêmur, na região posterior dos cóndulos do fêmur, bem simétrico, para que aqueles últimos cortes do coronal, eles fiquem bem simétricos para você ver os cóndulos posteriores dos meniscos igual de um lado e do outro. Só assim você consegue avaliar adequadamente as raízes meniscais, ok? Então, neste vídeo era isso. Muito obrigado e até o próximo.